No quadro Talentos e Carreiras de hoje, eu quero saber a resposta de uma pergunta que muita gente adoraria saber de cor e salteado. Quero vender mais e negociar entendendo melhor a mente dos clientes. Puxa vida, claro que eu preciso pedir ajuda para quem entende do assunto. E o repórter Tiago Sori está ao vivo ao lado do consultor Marcos Fernando, que sabe tudo sobre comportamento humano voltado ao mercado corporativo. E ele, claro, vai responder com propriedade a esta pergunta. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Barazal. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Manchetes Noticidade. Pois é, se você está querendo saber a resposta, estamos aqui com uma pessoa que vai dar com certeza essa resposta e vai esclarecer outros assuntos também a respeito de assunto comportamental. Muito boa tarde, Marcos Fernando. Como entender a mente das pessoas? Boa tarde, Tiago, Barazal, nossos telespectadores. A gente precisa entender que a mente humana é dividida em subconsciente e inconsciente. Então, tem muitos comportamentos, Tiago, da gente, que a gente não enxerga que tem. São as nossas sombras. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas que você percebe que faz, tem coisas que você não percebe que faz e tem coisas que você não sabe que tem poder para fazer. É mais ou menos como se todo mundo tivesse aí dentro escondido um incrível Hulk, que entra em ação no momento em que a gente não se dá conta do nosso comportamento. Ou seja, quando que isso acontece na vida empresarial, dentro da tua empresa, no teu trabalho? Toda vez que alguém diz assim para mim, ô Tiago, você não percebeu que você fez tal coisa para mim? Você não se tocou do que você falou, do que você fez? Esse é um momento em que a tua sombra está agindo. Ela está fora da tua percepção. E aí esse comportamento pode ser um comportamento ruim e que te prejudica. Muito bem, se essa é a questão, o inconsciente, como controlá-lo? É uma excelente pergunta, Tiago, porque o que eu gosto de dizer? Se eu preciso fazer uma dieta, o que eu tenho que conhecer primeiro? Quais são as minhas medidas? O meu peso, a minha cintura e por aí afora, circunferência abdominal? Minhas taxas e por aí afora? O que significa isso? Antes de controlar, eu preciso medir. A gente não consegue controlar um comportamento se a gente não tem consciência do que acontece. Então a primeira coisa é trazer para a consciência, entender como é que eu funciono, para depois começar um processo de controle e desenvolvimento do que a gente chama de domínio de si. Entendi. E agora com relação às decisões, se as decisões são tomadas com base no inconsciente, de que formas elas podem influenciar positivamente ou negativamente? Tiago, toda decisão que a gente toma, ela tem grande influência. Segundo a Universidade de Yale, 67% das nossas decisões, elas sofrem influência do nosso campo emocional. Ou seja, não existe um ser humano 100% racional. Então, se é o meu campo emocional que está agindo, eu preciso entender como é que o meu campo emocional funciona, o que dele está gerenciado, está no meu controle e o que dele está no descontrole, o que está no inconsciente que impulsiona o meu campo emocional que eu não entendo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender como é que a gente funciona. Entender como é que eu funciono para lidar com pessoas, entender como é que eu funciono para lidar com desafios, entender como é que eu funciono para trabalhar em equipe, quando eu tenho uma grande meta para bater. É assim que a vida funciona, entendendo como a gente funciona. Tá certo. Agradeço pela participação, Marcos Fernando, consultor comportamental, falando sobre entender mentes, Barazal. Porque é vale importante, vale ressaltar, destacar. Primeiro é preciso se conhecer para depois, então, agir e melhorar o que não está saindo muito bem. É com você. Tiago, manda um abraço para o Marcos Fernando aí, Tiago. Fala para ele que se eu tiver mais dúvida, eu ligo para ele. Tá certo. É isso aí. Tchau, tchau.